Olá pessoal, sou Mauro Bonato, médico da Gastroclínica Cascavel, responsável pelo setor de endoscopia há mais de 30 anos. E aqui temos um serviço de referência em todos os setores do diagnóstico e tratamento do aparelho digestório. E nessa situação de pandemia, nesse momento difícil, estamos aqui para cuidar de você, no sentido de diagnosticar os seus problemas, alguma patologia que possa ficar causando problemas após essa pandemia. Então, o momento é de diagnóstico, de cuidados, da saúde. A saúde é essencial, está. Legenda por Sônia Ruberti